Quantas papoilas se avistou Além naqueles trigais Quantas papoilas se avistou Além naqueles trigais Quantas quantos beijos deram Onde a deira se sacai Quantas quantos beijos deram Montadeiras e sangai As montadeiras cantando Suas peiras, seus amores Não cantam e estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada um é um desejo Os anjinhos são pastores A capela ou a lente é Se are verde, se are Mondade com tanto gosto Se are verde, se are Moldade com tanto gosto És verde na primavera E loira no mês de agosto És verde na primavera E loira no mês de agosto As montadeiras cantando Suas peiras, seus amores Não cantam e estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada um é um desejo Os anjinhos são pastores Os anjinhos são pastores A capela ou a lente é Amém.